É isso aí pessoal, voltamos para falar de energia solar. Se você não me conhece, eu sou o Thiago Murilo, do canal Thiago Murilo Food Truck, canal especializado em trailers, food trucks, barracas, quiosques, comida de rua, no geral aí, é o que a gente fala. E hoje nós vamos falar de energia solar para food truck. Fica ligado aí! Então se você assistiu o último vídeo, você percebeu que, você viu que a gente falou de energia solar, como ela funciona, como ela chega, como ela se transforma em energia e, como no caso do food truck, ela tem que ser armazenada, que é em bateria. Se você não assistiu ainda, volta lá naquele vídeo, assiste a parte 1 e nós vamos dar continuidade aqui agora. Também já vou pedir para você se inscrever no meu canal, se você não é inscrito ainda, já aproveita esse vídeo, se inscreve e também, se você quiser deixar aí o seu comentário, alguma coisa, pode deixar. Fala comigo durante o vídeo aí ou após o vídeo, deixa sua dúvida, alguma coisa que eu respondo para você. Compartilha também esse vídeo com seus amigos aí, se tiver alguém, um sócio, pensando aí em trabalhar com energia solar no food truck, esse vídeo vai ajudá-los com certeza, muito interessante. Tá bom? Vamos continuar então. Eu tinha parado na parte que a gente gera energia, ela é levada para as baterias. Então, tá lá na bateria, durante a noite você vai estar usando a energia da bateria, essa placa solar, passeando literalmente no seu trailer aí, no seu food truck. Não vai estar fazendo nada. É normal, vamos dizer assim, ela tá parada, tá descansando. Então, ela é um trabalho mesmo, ela é um produto que trabalha durante o dia, né? À noite, ela tá ali em cima do seu trailer à toa. Eu tinha dado um exemplo para uma lâmpada, né? De 20 watts, uma plaquinha resolve. Inclusive, outra coisa interessante, se o seu trailer for 3x2, logo, sob o teto ali, você tem a capacidade máxima, sem transbordar ou sair para fora, de 6 placas, né? São 2x3. Ah, falando também numa placa de 1 metro, de 1 metro por 1. As placas não têm 1 metro por 1. Se não me engano, elas têm 50 centímetros, não, mas... Precisa ver a capacidade certinha. Eu não lembro, agora eu vou olhar aqui nos vídeos e já coloco no texto. Aí eu vou olhar nas imagens, né? Já coloco no texto para você. É que, na verdade, tem placa de 200 watts, 250 watts, 300 watts também, estou arredondando, tá? Pode ter 270, pode ter 280, 290, então, cada fabricante coloca ali, conforme o tamanho da plaquinha que ele fabrica, mais ou menos, a capacidade, a potência, né? Que essas placas solares terão. Então, vai basear com isso daí. Mas, é uma meia dúzia de placas, no máximo aí. Tem placas maiores também, da quase nossa altura aqui, então, você vai por menos placas, porém, vai conseguir gerar o tanto de energia que você queria ou precisa, se for o caso. Se você chegar aí na conta, né? O seu técnico que você chamar para instalar para você, chegar na conta e falar assim, olha, nós vamos precisar por 30 placas. Aí, lascou, vamos dizer assim, não vai caber em cima do trailer. Qual é a ideia que eu te dou, a sugestão, né? Para que você consiga ter energia solar, entre aspas, no seu trailer, no seu foodtruck, e não precisar ter, né, essas 30 placas junto com você, que não é nem necessário. A maioria de vocês, né, a maioria dos foodtrucks aí, dos truqueiros, trabalham durante a noite, então, a noite não gera energia, não tem necessidade das placas estarem junto com você no seu foodtruck aí. Mas você tem aí um poder aquisitivo, porque depois você vai ver que é caro para comprar, investir nas 30 placas, nas baterias, tudo, e vai ter energia solar no seu trailer, no seu foodtruck, eu vou até pôr entre aspas aqui, né, porque a energia está dentro da bateria, você só gerou ela pelo método solar aí, poderia ser também a energia vinda da tomada. Mas, conseguiu fazer tudo isso, beleza, vai funcionar. Mas você não precisa estar ali com as placas pregadas aí, né, sobre no teto aí do seu trailer e tal. Então, qual que é a sugestão que eu dou? Coloca na sua casa, ótimo. Lembrando que o de casa, o sistema de casa é diferente do sistema de trailer, né, de foodtruck. Por quê? O sistema de casa vai pegar essa energia e você vai ver que, né, nos cálculos aí, não sei nem se eu vou planear muito isso, né, espairar muito isso, mas vamos falar assim, a energia solar, ela pode chegar até mil volts, conforme as placas que você vai encaixando ali, colocando e somando essa energia, ela pode chegar até mil volts, mas ela vai ser baixada para 12 volts, para trabalhar no seu trailer, 12, 24 ou 48 volts, como nós já falamos no vídeo de baterias. Mas, se for para a sua casa, atender, por exemplo, essa tomada que a gente tem em casa, né, um ligar, carregar um celular, carregar câmera, ligar uma lâmpada, ela vai ser transformada para 110 volts e 220. E ainda tem o lance da corrente alternada, corrente contínua, que é assunto para um outro vídeo aí. Então, são diferentes. Pode atender os dois? Pode atender os dois. É complexo. Precisa de um especialista mesmo, né, de um técnico muito bom para fazer essa divisão e conseguir tudo isso. Então, via de regra, você vai entender aí até o final desse vídeo, que vai encarecer muito você ter energia solar no seu trailer, no seu foodtruck. Por exemplo, vamos imaginar que você quer ligar a geladeira, só a geladeira, mais as lâmpadas. Uma geladeira, como a gente bem disse aí no outro vídeo de baterias, ela pode consumir por volta de 500 watts. Algumas mais antigas podem gastar mais, umas mais novas podem gastar menos. Então, na média aí, 500 watts. Depende do tamanho da geladeira também, se é pequena, se é grande, se é com congelador, né, separado, junto, duplex e tal. Então, 500 watts, vamos basear. Lembrando que na partida, essa geladeira chega a 3.000 watts. Então, já foi falado lá que o banco de baterias precisa ser grandinho e o investimento nesse banco é alto, só em baterias. E aí você vai ter que alimentar essas baterias, né? Você vai ter que carregá-las. E aí que vem as placas solares. Lembrando que eu falei, pra 500 watts, né, pra alimentar 500 watts, uma placa de 300 watts não alimenta. Outra coisa, é 500 watts, a geladeira liga, desliga e tal. Então, você tem que fazer um cálculo quanto tempo a geladeira vai ficar ligada e desligada. E no caso de um food truck, é diferente de uma residência. Na residência você abre, para, dali uma hora você vai abrir de novo, tomar uma água, alguma coisa, fazer comida, você abre algumas vezes e tal. No food truck você tá toda hora abrindo, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Então, a geladeira tá toda hora dando partida, ficando ligada. Então, o consumo é muito maior da geladeira aí no seu food truck. Mas você já vai ter que levar em consideração a partida dela, que é os 1.500 watts aí, duplica, triplica, né? Então, de 1.000 a 1.500 watts, o seu sistema dentro do food truck tem que estar preparado para 1.500 watts na partida. Aí, se você alimentou ela ali, você já vai ter que fazer um cálculo, sua placa tem 300 watts. Você, que 300 watts, inclusive, é uma placa grande, viu? Não sei se tá já no mercado isso, 270, 280 é garantido. 300, acho que chegou a 330. Então, são as placas maiores, mais novas, né? Então, quer dizer, para alimentar 500 watts, automaticamente você já precisa de, no mínimo, duas placas. Só que, você vai calcular quanto que você vai usar, quantas horas. A hora do dia, baseado nos raios solares que eu usei de exemplo aquela hora, não é o dia todo. Então, se você gera, por exemplo, 300 watts, vamos falar no filé aqui, da capacidade. Duas horas, aí três horas de 300 watts. Você tem, então, 900 watts com uma placa, né? Com uma placa, você gerou 900 watts e a sua geladeira consome, por hora, 500 watts. Então, em duas horas, você já acabou com a sua energia. Mais ou menos, é isso que acontece. Tem as perdas ainda e outras coisas. Então, uma placa não te atenderia. Duas placas te atenderiam somente por duas horas, aí. Esse cálculo também, né? Precisa ser mais bem elaborado, não é só de boca, né? Como eu tô falando aqui. E assim vai. Você vai chegar aí, pra atender uma geladeira, quatro, cinco, seis placas. Deu pra você trabalhar tranquilo. Mas, o banco de baterias. Investimento nessas seis placas aí, com conversor. Se o conversor não vai ser pra 110, então não é um... Eles chamam de on-grid, né? Off-grid, que é desligado na rede. O grid é a rede da concessionária. On-grid, ligado na rede. Off-grid, desligado da rede, ligado na bateria. Então, o seu sistema é off-grid. O que acontece com esse... Com o seu sistema todo aí? Você vai investindo, vai investindo. Vamos falar aí na casa, aí nas seis plaquinhas. Seis plaquinhas, mais o conversor, mais o banco de baterias. Você vai investir aí de 10 a 15 mil reais. Pode ser um pouquinho menos, pode passar um pouquinho mais. Depende da região e outros detalhes também. Só no material, mais a mão de obra. Agora, mão de obra também é um assunto bem complexo, porque cada um tem uma visão de cobrar. Ou qualquer outro dia eu gravo um vídeo falando sobre a questão da mão de obra, mas que também é um assunto um pouco longo. Cada um vê o que merece, vamos dizer assim. E oferece ao mercado. Então, meia dúzia de placa aí, mais ou menos, vamos falar assim, das grandes, né? Para você atender a geladeira. E eu esqueci, né? Não é que eu esqueci. Vamos falar aqui, em consideração, pelo menos uma lampadinha só. Você já está ali com a sua capacidade cheia. Se você quer saber se vai ser legal você ter bateria no seu foodtruck ou não, aí já é o assunto daquele vídeo de baterias. Vou deixar o card aqui para você estar clicando e no final do vídeo também tem esse link, tá bom? Aí você pode clicar lá para assistir as baterias. Então, basicamente é isso. Para a geladeira, fechamos aí esse assunto. Muita gente me pergunta, ah, não, mas eu queria ter só uma geladeira, né? Será que dá para mim alimentar aí com energia solar ou com energia de bateria e tal? Então, fazendo todos os cálculos aí, você vê se compensa. Falando em 15 mil reais, já é basicamente o preço do trailer. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. De repente você comprou um novo, usado. Se você pegou alguma promoção, né? Depende do fabricante. Mas, rapidamente você vai ver que o sistema solar vai chegar a custar mais caro do que o próprio trailer, do que o próprio foodtruck até. Pode igualar aí. Vamos falar no investimento aí de 40 mil reais. Você já está igualando a uma boa Kombi. Não, Kombi ainda é barato ainda. A uma boa van, né? Uma van razoável aí. No mesmo valor, quer dizer, da energia solar que você nem está levando na sua van. Você está na sua casa. E aí, para casa, o negócio muda totalmente. Porque aí já são outros conversores, outros produtos que encarecem um pouco, né? Um tanto bom, vamos dizer assim. Mais. São equipamentos bem grandes, bem pesados. Mas, qualquer dia a gente explica mais sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou voltar num terceiro vídeo, então. Acabou dando três vídeos. Lembra que eu falei que talvez teria dois ou três? E teve mesmo. O tempo está passando muito rápido, olha. Então, se você gostou desse vídeo, já dá o like aí. Se inscreve no meu canal. Não esquece. Isso é prescindível que você escreva em meu canal. E aperta o sininho aí. Estou esquecendo de falar do sininho. Quando você aperta o sininho, eu coloco o vídeo e você já é avisado. Tiago Murilo, foodtruck, colocou o vídeo aí. Vai lá assistir. E também, se você quiser falar com alguma coisa, quiser deixar algum comentário, já comenta aí, deixa aí embaixo o comentário. Se você quiser passar alguma coisa pessoalmente para mim, tiver alguma dúvida mais pontual, ou outro vídeo que você assistiu e não quer falar aqui nos comentários, fala comigo por inbox no Facebook. Vai lá. Já curte a minha página no Facebook lá e manda mensagem para mim inbox. Bastante gente tem feito isso. Se você que estiver com pressa, quiser uma resposta mais rápida, vai no Instagram. Direct do Instagram. Aí você manda mensagem para mim, já aproveita e me segue lá no Instagram. Beleza? Do mais é isso. Voltamos no próximo vídeo então. Para falar aí, você que quer ter uma fritadeira no seu foodtruck. Será que dá para colocar uma fritadeira com energia solar no seu foodtruck? Nós vamos falar isso daí. É o teto da energia solar aí, vamos dizer assim, falando em um foodtruck. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.